Quem tá de frente o proibidão do Rio, tem que respeitar Tem louco do complexo da penha Mais uma dos caras que mais estoura a música na porra toda E flipou, eles, ganhando pegar virões E aperta 75, pra cima do caveirão, que isso? Uou, uou, uou A nossa tropa é o bicho, é só moleque sinistra, é isso? Vermelho, vermelho Não tenta não, que tu vai se estrepar Despeita o trem, bala do PH Que se o bagulho endoidar, nós vai manter de cá Naquele pique, prechou, vai tomar O caveirinho aperta, decloque Tira e te taca de aé, é muita munição Meu mano, orelha é o terror da choque Bicute, taca granada, explode os alemão E aperta 75, pra cima do caveirão, que isso? Uou, uou, uou A nossa tropa é o bicho, é só moleque sinistra, é isso? Vermelho, vermelho Em dia de baile, MP40, vestida de prata Largando o asa, tropa mais pra frente A tropa do curso, complexo da penha, King sublindado Ela me encerrando, subindo o balão Jogando na gêmea, agora aqui do pentão Subindo o cinema da tropa no baile Fazendo o do da nossa facs Minha nó revoltada, sem medo da vida Desde mulher que odeia a polícia E aí fazer a nossa segurança E botar a cara, tu fica sem boca Vendendo mais do que é versátil Atividade palminha não dá lá De paz terrível no complexo da penha Aqui na penha é foda A lume é a nossa primarola No baile, ela se joga E vem sarrando na meiola Aqui na penha é foda A lume é a nossa primarola No baile, ela se joga E vem sarrando na meiola Aqui na penha é foda A lume é a nossa primarola No baile, ela se joga E vem sarrando na meiola Na contenção dos amigos tem os bico em dia Sempre pronto pros problema e pra matar a polícia No dia a dia nós é luta e nunca se entrega Vivemos dias ruins, mas também temos festa Trota no baile as novinha rebola Olha pro alto, fuzis e meiota Nunca nós para o ruti, muda em dólar Alemão safado, apanhate, degola Nós é bandido e só ama pistola As piranha rica senta na piroca Comprar meu black, meu lança, pavora Aqui o canto não dorme Sempre na disposição Nós troca bala fácil e guiça o caveirão O azul é sem sucesso, fica sem refode Podes e manda o exército que nós explode Lado de casa tudo dois, alemão não inventa Vocês podem tentar de tudo, mas aqui não entra Na gestão dos amigos tá tudo monitorado Nada passa batido, nós nunca tá frato Trota no baile as novinha rebola Olha pro alto, fuzis e meiota Nunca nós para o ruti, muda em dólar Alemão safado, apanhate, degola Nós é bandido e só ama pistola As piranha rica senta na piroca Comprar meu black, meu lança, pavora É isso do PH Marlo Que ele pique São três em de Heilman se des muco? Só as faixa preta Mandamo monitorar os acessos rodoviaduto Porque se vinha mandado Nós ja vem quebrando tudo Tem G3, R, E, K , parafau, Grock e rajada Os amigos tá dios no make é que bucha em casa Filha da puta mandado, não vai pro lado o brindado Não vai passar da santinha, da tapei na marago Se chegar fica apegado, porque o menor tá preparado Na tática de guerra, nós vai enguiçar o brindado E mandou, mandou, mandou monitorar E mandou, mandou o quadrado formar Porque se o verme brechar, não tem bala pra contar Essa é a tropa do menorzinho, levanta o bico Aí mandou, mandou, mandou monitorar Mandou, mandou, mandou monitorar Que se brecha na G1, o rato pega de AK Que se brecha na G2, os criais vai representar Porque, caralho Só faixa preta, só menor de raça Aqui não tem operação, que esses papos se vinha mandado Eu tô na minha conexão, pegando a visão do grupo Na visão do estadão, mano, monitorando o rádio O clima tá muito bom Se o PP vier mandado, vai tomar só rajadão Na fé e serena o quadrado da MEC Tá tudo fechado, se tentar pular o brindado Vai ficar apegado e no chatubão da MEC tá calmo A MEC tá calmo e no chatubão da MEC tá calmo Porque... Se tu quer guerra, eu quero em dobro e nunca tô pra brincadeira Quero ver vocês passadas, barricada na ladeira A minha glock de roupa preparada na rajada Apitos pra trocar tiro explodindo as barca Show de luzes na favela, traçantes no céu Sejam bem-vindos ao inferno e nós cumpre o papel Aos amigos da cadeia eu mando aquele salve Breve, breve vai chegar a sua liberdade O juiz não decide nada e só quem sabe é Deus E o ódio bate mesmo quando eu lembro os que morreu Menor defende o teu, tua área, tua família Sem peidar pros alemão e bala na polícia Show de luzes na favela, traçantes no céu Sejam bem-vindos ao inferno e nós cumpre o papel Aos amigos da cadeia eu mando aquele salve Breve, breve vai chegar a sua liberdade Menhotão clareia, a noite de creva Traçante de termitente, aca tremendo terra O azul que é guerra, nós também que é guerra Mar de dois mil tira a vera, a granada igual pedra Os bebel sarneia, semente que orienta Os AR canta bonito, o nó não toca peça Complexo tá bonito, um arsenal de guerra Se esperem me botar a cara, vai ficar sem perna Menhotão clareia, a noite de creva Traçante de termitente, aca tremendo terra O azul que é guerra, nós também que é guerra Mar de dois mil tira a vera, a granada igual pedra Se esperem me botar a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna Mar de dois mil tira a cara, vai ficar sem perna